Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar a conversar sobre os amniotas. Os amniotas são um grupo bastante diverso de tetrápoda, que teve sua origem ainda no paleozoico, mas que durante o mesozoico passou por vários eventos de diversificação. Entre os tetrápodes viventes, a gente encontra vários descendentes dessas linhagens que diversificaram durante o mesozoico. Entre esses animais estão os répteis viventes, que a gente reconhece como lagartos, serpentes, crocodilianos, tartarugas, além das aves e dos mamíferos. A principal sinapomorfia que caracteriza os amniotas é que os embriões se desenvolvem dentro de um ovo que é chamado de ovo amniótico. Diferente dos anfíbios, onde o embrião se desenvolvia em um ovo sem casca, e que era coberto por camadas de mucopolisacarídeos, parecendo uma gelatina, o ovo amniótico contém membranas extraembrionárias, vocês devem lembrar dessas membranas das aulas de embriologia, e também uma casca rígida, que pode ser mais fibrosa ou mais calcificada. Essas membranas extraembrionárias, para quem não lembra, são o alantoide, o córion e o âmnio. O córion é a membrana mais externa e ele vai servir para a troca de gases. A casca do ovo é porosa e o córion vai permitir a permeabilidade de oxigênio e gás carbônico, e é ali que vai possibilitar a respiração do embrião. O alantoide é uma outra camada, um outro anexo embrionário, que serve como reservatório para resíduos metabólicos, principalmente. O embrião está ali processando o alimento dele, o vitelo, e está gerando resíduos excretas, e esses excretas precisam ser armazenados em algum lugar. Como existe uma casca fechando o ovo, eles não podem ser liberados no ambiente. Então, o alantoide recolhe o excesso de excretas do embrião. Além disso, o alantoide também serve para redistribuir o oxigênio e o gás carbônico nas áreas do ovo, onde eles são mais necessários. O âmnio, por fim, a terceira membrana extraembrionária, vai ser a membrana mais externa. É ela que envolve o embrião, é uma membrana que está cheia de líquido, o líquido amniótico. Então, ela vai prevenir que o embrião perca água, por evaporação, e também vai fornecer proteção mecânica contra choque para o embrião. Então, o embrião fica envolto pelo líquido amniótico e ali ele fica protegido de choques físicos. Mesmo os mamíferos, que também são amniota, eles também têm os embriões se desenvolvendo dentro de um ovo amniótico. É claro, tirando algumas linhagens, como os monotremados, né, dos ornitorrincos e as equidinas, que ainda colocam ovos, os embriões se desenvolvem dentro do corpo da mãe. E lá, o córion e o alantoide, eles são cooptados, né, ou são modificados de forma a formar uma placenta, né, através da qual o embrião vai poder realizar as trocas gasosas e também receber nutrientes. Já o âminium, né, ele fica bastante evidente como a membrana que recobre o embrião, né, a bolsa amniótica e o embrião fica ali dentro do líquido amniótico, como dentro de um ovo de outros amniotas. Outra característica dos amniotas é que a respiração se realiza por um bombeamento de aspiração. Então, a respiração se dá por pressão negativa. O que isso quer dizer? Que a musculatura e os ossos do organismo, eles se expandem para que o pulmão aumente o volume e com isso haja expiração do ar. Então, esse é um tipo de respiração realizada por pressão negativa. Diferentemente, os anfíbios utilizam o que a gente chama de bomba de pressão positiva. Então, nos anfíbios, a musculatura da boca se move de forma a empurrar o ar para dentro dos pulmões e inflar os pulmões, aumentar o volume dos pulmões. Então, quando a musculatura da parte da garganta dos anfíbios relaxa, essa área, ela se expande e o ar sai dos pulmões. Quando essa musculatura contrai, a cavidade bucal reduz de tamanho e o ar é direcionado para dentro dos pulmões. Já nos amniota, a musculatura intercostal, em alguns grupos, ela faz com que a caixa torácica se expanda e com isso aumente o volume do pulmão, fazendo com que o animal inspire o ar. Existem outros mecanismos também, mas que também funcionam por pressão negativa. Então, os mamíferos, por exemplo, tem um músculo chamado diafragma, que é um músculo transversal ao comprimento do corpo e cujo movimento, a contração e o relaxamento, fazem com que o volume do pulmão se expanda e se contraia também, propiciando a respiração. Em outros organismos, como os crocodilianos, existe um mecanismo de pistão hepático, por exemplo. Então, os órgãos, principalmente o fígado, são deslocados mais anteriormente e depois voltam para uma posição mais posterior e é isso que faz a mudança, isso que ocasiona a mudança do volume do pulmão. Os amniotas também possuem um rim que é chamado de metanefro. Esse rim, ele vai se desenvolver a partir dos últimos segmentos do cordão nefrogênico do embrião, por isso que chamam metanefro, né? E eles são muito eficientes em gerar a urina altamente concentrada e o excretanitrogenado produzido pelos amniotas é o ácido úrico e a uréia, principalmente, né? Diferente da amônia, que é secretada principalmente por peixes e anfíbios aquáticos, também as formas larvais dos anfíbios, o ácido úrico e a uréia, eles não são tão tóxicos para o corpo, então eles podem ser armazenados por bastante tempo no organismo sem causar efeitos tóxicos para o organismo. Isso gera uma menor demanda de água também nos processos de excreção e vão permitir, então, a excreção de tempos em tempos, né? Não precisa ser uma excreção constante, né? Pelo organismo. A gente pode ver na morfologia dos néfrons, né? Que constituem os rins, a partir dos anfíbios, né? Quando a gente compara com os néfrons de répteis e de aves e de mamíferos, a gente vê, por exemplo, que entre aves e mamíferos, as alças de Henle, né? Elas são muito mais longas. Isso propicia, por exemplo, uma reabsorção de água mais eficiente, né? Então, com isso, os animais conseguem produzir uma urina mais concentrada e, com isso, eliminar uma quantidade menor de água, conservando mais água no organismo. Outras adaptações, isso de forma bem geral, né? Uma característica dos amniotas em relação aos anfíbios, é um aumento de várias regiões do encéfalo, né? Principalmente o telencefalo e a região também do cerebelo, por exemplo. Isso tem a ver com a coordenação, né? Entre diferentes, na verdade, a integração entre diferentes sistemas sensoriais e também entre o sistema músculo-esquelético, né? Então, vocês pensam em uma ave caçando ou a gente se alimentando, vocês podem imaginar a necessidade de integrar diferentes modalidades sensoriais para se conseguir, uma ave, por exemplo, se manter em voo, olhar para a presa, calcular a distância e conseguir capturar essa presa, né? Ou mesmo quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente está comendo, olhando para um lado, você pode imaginar um animal se alimentando enquanto observa o ambiente para ver se tem um predador. Então, toda essa integração necessária, né? Ela precisa de um sistema nervoso muito mais eficiente, né? Para realizar todas essas atividades e integrar todas essas informações ao mesmo tempo. Por exemplo, em mamíferos e aves também, o cerebelo que está relacionado com equilíbrio, né? É bastante desenvolvido. Então, isso tem relação com movimentos, com voo, corrida, por exemplo, ou hábito de escalar ou de se pendurar em árvores, e todos esses movimentos mais complexos, né? Bom, voltando um pouco para a nossa filogenia, que a gente já deu uma olhada quando a gente estava estudando anfíbios, eu só queria relembrar, né? Durante a gente falou um pouquinho sobre o devoniano, o carbonífero, o permiano, o triássico, nas aulas de anfíbios, né? A gente comentou rapidamente sobre algumas linhagens de anfíbios ancestrais. Nós vimos que os anfíbios viventes, eles descendem de uma linhagem que é denominada terminospondyli, né? Mas que os anfíbia, né? Também incluíam vários outros grupos que não deixaram descendentes, né? Então, o que a gente chama de anfíbia corresponde à lisanfíbia, né? Que são os anfíbios viventes e seus ancestrais, e alguns grupos fósseis, né? Entre eles, os terminospondyli extintos, também os lepospondyli, os antracossauroide e o seymuriamorpha, né? Todos esses grupos, esses outros grupos, foram extintos, principalmente aqui no limite entre o permiano e o triássico, que correspondem à grande extinção que deu fim ao paleozoico e o início do mesozoico, né? Entre essas linhagens, um dos clados, né? Chamado seymuriamorpha, ou às vezes batracossauro, vocês podem achar essa denominação em algumas bibliografias ainda, provavelmente era o grupo mais proximamente relacionado à linhagem que deu origem aos amniotas, tá? Já eram organismos com uma morfologia muito mais adaptada à vida em ambiente terrestre, a gente vê vértebras e costelas bastante robustas, membros posteriores e anteriores bem desenvolvidos, uma cabeça bastante robusta, com os olhos bem dorsais, provavelmente a gente já tinha alguma... uma vida em ambiente terrestre bem desenvolvida, né? Entre o seymuriamorpha. Agora, dentro dos... já na linhagem que vai dar origem aos amniotas, provavelmente o grupo irmão dos amniotas é um grupo chamado diadectomorpha, tá? Esse grupo teve sua origem no carbonífero permiano, então ainda durante o paleozoico, principalmente no que hoje é representado pelo hemisfério norte. Esses animais eram caracterizados por um crânio anápsido, tá? Um crânio anápsido é um crânio sem aberturas na região temporal, a gente já vai falar sobre isso, tá? E não se sabe a forma de desenvolvimento embrionário, então não se sabe a morfologia dos ovos ou o tipo de reprodução que esses animais tinham. Então eles são caracterizados por uma morfologia mais parecida com esse fóssil do gênero diadectis, por exemplo. Então a gente vê também uma morfologia bastante sugestiva de uma vida em ambiente terrestre, entre as características dessa morfologia, as costelas bem formadas, as vértebras bem diferenciadas, né? Então a gente vê regiões diferentes da coluna vertebral, o que sugere que a coluna era muito eficiente em sustentar o peso do corpo, as costelas bem desenvolvidas, eficientes em proteger os órgãos internos, né? Uma cintura escapular e uma cintura pélvica bem desenvolvidas, os ossos são bem grandes, né? O que sugere também ligamento com musculatura muito bem desenvolvida. Os membros também com ossos muito robustos, né? Muito largos. Então isso tudo sugere uma vida bastante adaptada ao ambiente terrestre, né? Como a gente vê aqui, nesses esquemas de crânios, de representantes dos de adectomorfa, além da órbita, né? Essa abertura onde se encaixa o globo ocular, a gente não vê nenhuma outra abertura aqui na região temporal. E é isso o que caracteriza um crânio anápsido, tá? Bom, os amniota, agora já indo para a linhagem que deu origem a esse grupo, a primeira diversificação se deu provavelmente no carbonífero, né? No paleozoico superior, já no finzinho, então, no paleozoico. A maior diversificação, no entanto, desse grupo vai ocorrer no mesozoico depois da extinção do permiano triássico, tá? Então, a partir do fim do paleozoico, algumas linhagens sobrevivem e se diversificam muito em número de famílias, de gêneros, de espécies, e algumas dessas linhagens deixam descendentes entre os tetrápodes viventes, né? Incluindo o sinápsida, né? Que vão dar origem aos ancestrais dos mamíferos, né? E que incluem os mamíferos também. Os testudines, que são a ordem das tartarugas. E os arcossauriomorfa, que são representados hoje pelas aves e pelos crocodilianos. E também os lepidossauriomorfa, que são o grupo que inclui as tuataras, os lagartos e as serpentes. Como que era a Terra durante o carbonífero, né? Ainda no paleozoico. A gente lembra que o carbonífero é o período geológico da Terra compreendido entre 359 e 298 milhões de anos antes do presente. Foi o período de origem das gimnospermas, os pinheiros, as ricas, os cedros, os abetos. E também é o período em que ocorre a dispersão da vegetação pelo ambiente terrestre. A gente lembra que até o Devoniano, a vegetação estava presente principalmente na beira de ambientes úmidos, né? De estuários, de lagos, de rios. A vegetação era dominada principalmente por pteridófitas. Então, elas não tinham... elas precisavam de água para reprodução ainda. Elas estavam bastante restritas a esses ambientes úmidos. Com a evolução de plantas com semente, elas começam... As plantas, a vegetação vascular passou a ocupar vários outros ambientes terrestres nessa época. O primeiro registro de um animal com um ovo amniótico fossilizado se deu... Provavelmente foi datado de 320 milhões de anos antes do presente, ainda no Carbonífero do Canadá. Esse fóssil é de um animalzinho do gênero Ilonomus. Ele tinha cerca de 20 centímetros de comprimento da ponta do focinho até a ponta da cauda. Tinha essa morfologia que lembra muito um lagartinho vivente, um dos lagartinhos que a gente vê hoje em dia. Apesar de não ser propriamente um lepidossaura, não ter relação com essa linhagem que deu origem aos lagartinhos viventes. Uma coisa curiosa é que, entre esse registro, que foi datado de 320 milhões de anos, até o início do Jurássico, há cerca de 215 milhões de anos, não se tem nenhum registro de ovos preservados no registro fóssil. Então, isso causa um chamado de egg gap, o intervalo de ovos em que nenhum ovo foi preservado no registro fóssil. Então, a partir do Jurássico, dos fósseis datados do Jurássico, começa-se a reencontrar fósseis com ovos, ou fósseis de ovos, no registro fóssil. Mas não se sabe muito sobre a evolução da morfologia, por exemplo, sobre a composição da casca dos ovos, o que foi alterado durante esse intervalo de tempo sem nenhum registro fóssil. São aproximadamente 100 milhões de anos de diferença entre o primeiro registro e o segundo registro mais antigo de ovos fossilizados. A partir...